1ª Epístola de Paulo, Estessalonicenses, capítulo 5, verso 14, está aí também a nossa projeção, diz assim a preciosa palavra do Senhor, Exortamos-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos, para com todos, oremos mais uma vez, querido Deus, aqui estamos prontos para ouvir a tua voz Senhor Deus, fale conosco, fale aos nossos corações, essa palavra Deus, que te fique e que possamos Deus, levá-la também, que ela não se restringe a tão somente esse lugar, esse tempo, mas que ela se propague para a tua honra e glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, dentre os princípios fundamentais, defendidos pelos reformadores ali no século XVI, está o chamado sacerdócio universal dos fiéis, ou sacerdócio de todos os crentes, e no Novo Testamento, esse conceito do sacerdócio, ele tem pelo menos dois grandes aspectos, o primeiro, que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, e o segundo, que todos os crentes então agora partilham desse sacerdócio, essa doutrina afirma que o crente é alguém que pode, por exemplo, pregar a palavra de Deus, pode orar por si ou por outra pessoa, que pode se achegar a Deus por intermédio de Cristo, sem a necessidade de uma outra pessoa, então, nessa relação. E um dos textos centrais a essa doutrina, é o texto de 1 Pedro 2,9, que afirma, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele, que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Escreve então o pastor Alderí de Sousa Matos, que a ênfase dos reformadores está no seu sentido comunitário, somos sacerdotes uns dos outros, devendo orar, interceder e ministrar uns aos outros, à luz do Novo Testamento. Todo cristão é um ministro, ele usa a palavra também grega, diáconos, de Deus, o que ressalta as ideias de serviço e solidariedade. Muitos ainda pensam, que somente a liderança da igreja, é que deve fazer tudo, e os demais, se sobrar tempo, os ajudam. E não é isso que a Bíblia nos ensina, ela nos mostra, que existem sim funções diferentes, dentro da igreja, e que a liderança deve ser reconhecida como tal, mas cada cristão tem as suas responsabilidades. Essa doutrina é bíblica e necessária para a igreja hoje. E é exatamente sobre isso, que o apóstolo Paulo então trata aqui, nesse texto que nós lemos. Nessa passagem, nós temos então, uma série de orientações, práticas de Paulo, a essa igreja, a igreja de Tessalônica, fundada por ele mesmo, conforme nós lemos no livro de Atos, capítulo 17, em uma de suas viagens missionárias. Ele começa pregando o Evangelho, em uma sinagoga, como era o seu costume, e ele sempre ia ao encontro ali, dos judeus, e lá então ele falava de Cristo, como aquele Messias prometido, que os judeus tanto aguardavam. E durante três sábados consecutivos, ele ensinou na sinagoga de Tessalônica, até ser expulso pelos judeus que não creram. Uma parte creu, a outra não. Provavelmente a que não creu era maior, e então expulsa o apóstolo Paulo de lá. Ele então vai para outro lugar na cidade, mas também não consegue permanecer ali por muito tempo, porque os judeus provocaram uma espécie de motim, um movimento popular, com muitas acusações, e com isso, Paulo precisou ser agora escoltado por seus amigos, para não ser morto por aquela multidão enfurecida. Ele então não consegue retornar à cidade, para continuar instruindo aquela igreja recém-formada, e estima-se que ele havia passado, de um a três meses ali, no máximo, mas ficou impossibilitado de continuar tamanha perseguição. Ele fica ansioso por voltar de alguma forma para ajudá-los, mas não consegue. E finalmente agora, o seu auxiliar Timóteo chega na cidade de Tessalônica, obtém notícias, e retorna agora com elas para Paulo. O apóstolo então escreve essa carta, agora para manifestar o seu alívio de saber, através de Timóteo, que eles estavam bem, que apesar de toda perseguição, se mantinham firmes na palavra de Deus. Paulo então explica os motivos do, por que ele ter saído daquela forma, às pressas, esclarecendo algumas dúvidas então, que ainda ficavam. Ele também aproveitava essa carta, para orientá-los da maneira como eles agora, novos convertidos, crentes em Cristo Jesus, poderiam ver a nova vida cristã, que Deus, pela sua graça, lhes havia concedido. Era uma igreja composta basicamente de judeus, e de gentios, em sua maioria pessoas que haviam largado, o paganismo e a idolatria, e essa mistura então, de judeus e gentios, que formavam essa igreja de Tessalônica, veio ser uma igreja modelo, uma referência de vida cristã, de fé, de amor, vivendo assim aquele modelo proposto por Jesus. Foi uma igreja que não deu, vamos dizer assim, muito trabalho para o apóstolo Paulo. E nesse capítulo 5, até o verso 22, temos então orientações preciosas. Vamos trabalhar apenas esse verso, de número 14, mas todas essas orientações, são muito importantes, para a nossa caminhada diária, com o Senhor. Paulo chega aqui, ao fim da sua carta, nesse verso que lemos, e apresenta agora, algumas categorias de pessoas, que compõem a igreja. E é sempre bom lembrarmos, que a intenção do apóstolo, em suas cartas, é a saúde espiritual das igrejas, daqueles irmãos, dos crentes. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12, diz assim, E sabês ainda, de que maneira, como pai e a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viver-lhes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. No capítulo 4, verso 1, diz assim, Finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos, no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto a maneira, porque deveis viver, e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo, cada vez mais. Não é um progresso econômico, financeiro, mas um progresso espiritual. Paulo recebe, essas boas notícias, de que, aquela comunidade, que ele teve de deixar ali, daquela maneira, tão apressadamente, caminha, com uma boa saúde espiritual. Ele buscava, orientar o rebanho do Senhor, para que, permanecessem, então, progredindo em santidade. Mas, naturalmente, havia problemas na igreja. Apesar de ser uma igreja exemplar, passava sim, por alguns problemas, como toda igreja. E como afirma, o pastor João Macarto, a igreja, é a congregação, dos imperfeitos. E nenhum de nós, é perfeito mesmo, querido. Somos pecadores, passamos por problemas diversos, que nos afetam. Por isso, Paulo coloca aqui, alguns deveres, que, os cristãos, devem se esforçar, em seguir. Depois de pedir, que a igreja de Tessalônica, trate bem, os seus líderes, ele agora, dá quatro ordens, a serem cumpridas, mostrando assim, parte, dos deveres, de cada cristão. E a primeira ordem é essa, repreender, os insubordinados. Diz assim, o nosso texto, exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis, os insubmissos. A palavra, utilizada para insubmissos, era uma palavra rara, no Novo Testamento, era um termo, utilizado, mais no âmbito militar, para designar, alguém que estava, fora de ordem, um desordeiro, os soldados, que não se mantinham, na formação, e que insistiam, em marchar, a seu próprio modo. Alguns traduzem também, como preguiçosos, uma vez que, os membros, da igreja de Tessalônica, que Paula, que chama a atenção, eles não queriam, outra coisa, a não ser, aguardar, a volta de Cristo, mas de forma, passiva. A Bíblia, NVI, nova versão internacional, traduz, essa parte, como, exortamos, vocês irmãos, aqui, advirtam, os, ociosos. E, observando, todo o contexto, das cartas, do Novo Testamento, nós podemos entender, que o tipo específico, de ociosidade, era o de pessoas, que agora, recusavam-se, a trabalhar, de forma prática, são aqueles, que estão, fora das normas, por exemplo, pessoas, que faltam, com o respeito, que geram tumultos, o ambiente da igreja, da família, da fé, incentiva, o nosso desenvolvimento, espiritual, e até mesmo, o intelectual, mas, há certas coisas, que nós devemos fazer, seguindo regras, seguindo padrões, se não, os estabelecermos, dentro da igreja, o resultado, pode ser, um verdadeiro caos, uma palavra, central, nessas horas, queridos, é, reverência, existem pessoas, que vêm ao culto, ou que, nos acompanham, também, pela internet, sem qualquer, tipo, de reverência, nesse momento, chegam-se, como se estivessem, entrando, numa peça de teatro, em um show, ou mesmo, em um evento, esportivo, paguei o ingresso, agora eu quero, me entreter, não percebe, que vieram ao culto, não para assisti-lo, mas para prestá-lo, fazer parte dele, para adorar a Deus, juntamente, com toda a congregação, com a igreja, os que estão do lado de cá, os pastores, nossos irmãos dos cânticos, nós prestamos o culto, da mesma forma, que os demais irmãos, deve haver, reverência, da parte de todos nós, que participamos, que prestamos o culto, entendendo, que esse culto, deve ter o único propósito, de louvar, e engrandecer, o nome do Senhor, para que Cristo, seja exaltado, o culto, erra, e sempre será, ao nome, do nosso Senhor, infelizmente, aquilo que foi, bênção, na reforma protestante, a maior importância, ao sacerdócio universal, também foi utilizado, muito, como justificativa, agora, para se deixar, de lado, essa referência, reverência, nos cultos, por vezes, nos esquecemos, que Deus, o próprio Deus, é quem nos chamou, e chama, para prestarmos, a Ele, culto, somos também, chamados, queridos, a corrigir-nos, aos outros, ao percebermos, alguém assim, em amor, devemos orientar, essa pessoa, mostrar a ela, a importância, de se estar, na igreja, de forma integral, não como alguém, que busca, algum tipo, de favor, de Deus, mas sim, como um verdadeiro, adorador, que adora, em espírito, e em verdade, como faz bem, queridos, para o corpo, de Cristo, quando uma parte, motiva a outra, melhorar, caminhando agora, lado a lado, juntos, e a segunda ordem, é animar, os desanimados, diz o texto, consoleis, os desanimados, também, é dever, de cada um, de nós, queridos, animar, os desanimados, somos vulneráveis, e dependendo, das dificuldades, facilmente, nós desanimamos, a palavra grega, também, para desanimado, significa, abatido, preocupado, ou mesmo, triste, o comentarista, Howard Marshall, analisando essa parte, afirma, que provavelmente, eram pessoas, da igreja, que, estavam, com falta, de forças, para enfrentarem, a perseguição, bem como, entristecidos, ou mesmo, preocupados, com a morte, de parentes, ou amigos, em 1ª Terça, Salonicenses, 413, temos o motivo, então, dessa tristeza, diz o texto, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito, aos que dormem, para não, vos entristecer, diz como, os demais, que não tem, esperança, Paulo aqui, nos instrui, para que, não sejam, como os ignorantes, que não entendem, que o crente, aquele que está, em Cristo Jesus, tem a sua esperança, no porvir, o crente sabe, que é um peregrino, aqui nessa terra, Paulo escreve, em Romanos 8, de 18 a 25, assim, porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos, do tempo presente, não podem, ser comparados, com a glória, a ser revelada, em nós, a ardente, expectativa, da criação, aguarda, a revelação, dos filhos de Deus, pois a criação, está sujeita, a vaidade, não voluntariamente, mas por causa, daquele que a sujeitou, na esperança, de que a própria criação, será redimida, do cativeiro, da corrupção, para a liberdade, da glória, dos filhos de Deus, porque sabemos, que toda a criação, a um só tempo, geme, e suporta, angústias, até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos, as primícias, do espírito, igualmente, gememos, em nosso íntimo, aguardando, a adoção, de filhos, a redenção, do nosso corpo, porque, na esperança, fomos salvos, ora, esperança, que se vê, não é esperança, pois, o que alguém vê, como o espera, mas, se esperamos, o que não vemos, com paciência, o aguardamos, o comentarista, o Eersby, ele afirma, que esse grupo, eles são também, chamados de, desistentes, da família, da igreja, sempre vem, o lado negativo, das coisas, e, quando, as coisas, então, ficam difíceis, jogam, tudo para o alto, olhando, para os dias de hoje, podemos entender, que são pessoas, desanimadas, com a igreja, com o grupo, de jovens, de crianças, de adolescentes, de casais, desanimados, com o seu trabalho, desanimados, com a sua própria vida, esse grupo, dos desanimados, geralmente, queridos, é um grupo, bem volumoso, é até compreensível, que Paulo, aqui, esteja, orientando a igreja, como um todo, e não só, aos líderes, a que animem, essas pessoas, seria absurdo, esperar, que, somente, os líderes, dessem conta, de animá-los, essas pessoas, precisam então, ser encorajadas, e é justamente, esse o significado, então, desse verbo, consolar, usado, nessa parte do texto, e também, em 1 Tessalonicenses 2, 12, que diz, exortamos, consolamos, e admoestamos, para viver, diz, por modo digno de Deus, que vos chama, para o seu reino, e glória, e o termo grego, para consoleis, é constituído, de pelo menos, duas palavras, que, traduziríamos, por próximo, e fala, ou seja, ao invés, de se repreender, os desanimados, de longe, o melhor, é aproximar-se deles, e lhes falar agora, com ternura, por isso, é dever, de todo cristão, animar, os desanimados, devemos ensinar, aos que são, ociosos, que, as provações, da vida, contribuirão, para o seu crescimento, e também, para o fortalecimento, na fé, imagine, que bênção seria, queridos, se, todos, que percebessem, alguém desanimado, o animasse, como a igreja, cresceria, como teríamos, crentes, que de fato, buscariam, uma vida, de comunhão, diária, com o Senhor, entendendo agora, ser parte, da igreja, de Cristo, uma igreja, sadia, e pronta também, para enfrentar, as adversidades, que aparecessem, uma palavra de ânimo, faz muito a diferença, não deixe, que a vergonha, sentimentos diversos, te impeçam, de ajudar, ao seu irmão, pode ser, que você esteja, lidando dentro aí, quem sabe, da sua própria casa, com alguém desanimado, algumas coisas, não deram certo, e essa pessoa agora, encontra-se desanimado, seja você, o canal de amor, de Deus, seja você, quem Deus vai usar, para levar, uma palavra de ânimo, incentivo, a quem precisa, não espere pelos outros, pelos pastores, pelos presbíteros, John Stott, dizia que, o melhor sermão, é aquele pregado, durante a semana, para os colegas de trabalho, para os familiares, para as pessoas, próximas, não é por acaso, que Deus, querido, te colocou, na situação, que você se encontra, no contexto, em que você, vive, e além disso, a nossa terceira orientação, é que devemos, amparar, os fracos, diz o texto, ampareis os fracos, poderia ser traduzido também, como, segurem os fracos, com firmeza, e não deixem, que caiam, Paulo aqui, se refere, aos fracos, na fé, em Romanos 5, 6, por exemplo, ele usa, essa mesma palavra, para referir-se, a fraqueza humana, que é suscetível, a tentação, e a, pecaminosidade, porque Cristo, quando nós, ainda éramos fracos, morreu a seu tempo, pelos índios, essa fraqueza, queridos, faz com que, seja difícil, cumprir a vontade de Deus, também permite, ao indivíduo, sucumbir, em situações difíceis, o mesmo comentarista, que citei há pouco, o Wilsby, ele afirma, que normalmente, os cristãos fracos, tem medo, de sua liberdade, em Cristo, vivem, também, de acordo, com regras e normas, provavelmente, Paulo, pensou, em pessoas, que eram fracas, ao se depararem, com por exemplo, a privação, ou mesmo, pela tentação, nas congregações, em Roma, os cristãos, mais fracos, observavam, os dias santos judaicos, e não comiam carne, julgavam, até com severidade, os cristãos maduros, que desfrutavam, de todos, esses alimentos, flertavam, muito queridos, com o, legalismo, e o nosso dever, assim como a Bíblia, nos ensina, é amparar, dar suporte, a todos, que de uma maneira, ou de outra, encontram-se, fracos, essa também, não é especificamente, uma obrigação, somente, da liderança, ela é dada, a cada um de nós, devemos apoiar, e fortalecer, então, essas pessoas, a ideia, de um apoio, oferecido, quando se fica, ao lado, dos fracos, ajudando-os agora, a carregarem, os seus fardos, devemos lidar, com eles, com paciência, com amor, de modo, a lhes passar, a segurança, que precisam, cada um de nós, amadurece na fé, seu tempo, é injusto, por exemplo, se comparar, a outros, ah, mas eu já estou, na igreja, há tanto tempo, e fulano, que tem menos tempo, que eu, já está aí, tocando, já faz, isso ou aquilo, já auxilia, no departamento infantil, não se compare, aos outros, antes, se observe, e veja, se você, não é porventura, alguém, que precisa, fortalecer-se, e a nossa, quarta e última, orientação, que Paulo nos dá aqui, nesse texto, é exercer, a paciência, para com todos, diz o nosso texto, verso 14, sejais longânimos, para com todos, tal como uma família, assim é a igreja, é preciso se ter paciência, para se criar uma família, os membros fracos, e que requerem mais ajuda, podem um dia, se tornar excelentes líderes, por isso, não devemos desistir deles, em um mundo, extremamente impaciente, como o que nós vivemos, deve o cristão, ser paciente, longânimo, para com todos, na mesma proporção, que o nosso mundo, se desenvolve, que a tecnologia, a informação, cresce assombrosamente, as pessoas, tornam-se, mais intolerantes, com os erros, umas das outras, ninguém mais, tem paciência, com ninguém, queridos, ninguém para, para ouvir ao outro, queremos, queremos respostas, rápidas e claras, como cristãos, não podemos, entrar nessa loucura, do nosso mundo moderno, somos diferentes, e a Bíblia, nos ensina, e nos ordena, a exercermos, a paciência, a longanimidade, para com todos, analisando, essa expressão, seja, as longânimos, no grego, ela possui, o sentido, de demonstrar, uma reserva, ao tratar, as pessoas, que merecem castigo, essa é uma qualidade, queridos, do próprio Deus, tão enfatizado, em toda a Bíblia, como uma virtude, cristã, veja o que nos diz, Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito, é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas, não há lei, existem aqueles, que resistem, quando alguém, se propõe a ajudá-las, ou que demonstram, falta de gratidão, ou mesmo, que continuam aí, caindo em pecado, exige paciência, continuar, a ajudar, as pessoas, quando a ajuda, repetida, parece ser, de pouca, utilidade, ou mesmo, é mal vista, como vimos, queridos, caminhando aí, para a nossa, conclusão, o ministério cristão, deve ser, realizado, por todos nós, ninguém é chamado, por Deus, para fazer, parte, do próprio, corpo de Cristo, apenas, para receber, somos abençoados, para abençoar, se recebemos, é para que possamos, transmitir, ensinar, ajudar, Jesus, nosso mestre, nos ensinou isso, com ternura e amor, ele andou, com os seus discípulos, homens, homens de pequena fé, que duvidavam, no entanto, ele permanecia ali, ensinando, exortando, orientando, distribuindo carinho, aos insubmissos, aos desanimados, e aos fracos, Jesus, não deixou, de ser longânimo, ele não deixa, de nos amar, queridos, você pode estar, em algum, desses grupos, você pode estar, no grupo, dos insubmissos, ou mesmo, estar desanimado, com a igreja, você pode estar, se sentindo, até mesmo, fraco, essas posições, desses grupos, também, não são estáticas, podemos estar, ora, de um jeito, depois do outro, o que está fraco, pode um dia, cair na ociosidade, por exemplo, pode se flutuar, transitar, entre esses estados, o importante, é entendermos, quem está melhor, pode ajudar, quem está pior, somos a igreja, por quem Jesus, se deu na cruz do calvário, não se diminua, não pense, que não foi nada, o sacrifício, o preço, pela sua e pela minha vida, foi altíssimo, o filho amado, se submeteu, a vontade do pai, para que pecadores, como eu e você, pudéssemos ter vida, e vida em abundância, se nenhum, desses grupos, se aplica a você, ore agradecendo a Deus, por isso, mas peça também, que ele não te deixe, pisar, nos seus irmãos, que por vezes, tem passado, por alguma situação dessas, Deus pode sim, fortalecê-los, e se você está, ocioso, desanimado, fraco, quero te dizer, que não é o fim, o verso 17, de 1ª Pessalonicense 5, nos dá a resposta, tão clara, orai, sem, cessar, olha o Senhor, só Deus sabe, o que se passa aí, no seu coração, confie, que Ele pode fazer, uma mudança na sua vida, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, não pense, que não dá, porque o nosso Deus, é o Deus do impossível, orai, sem cessar, é o que nós vamos fazer agora também, você vai ter essa oportunidade, de orar o Senhor, entendendo, internalizando um pouco, daquilo que foi dito, muita coisa foi falada aqui, quem sabe alguma tenha, diretamente falado ao seu coração, de forma um pouco, mais forte, mais clara, mais precisa, essa é a ação maravilhosa do Espírito Santo, que abre o nosso entendimento, ilumina as nossas mentes, e se você se enquadra, em algum desses grupos queridos, não se desanime, não se abata, porque o nosso Deus, é o Deus, fiel, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que, caminha conosco, e é desejo do nosso Deus, que a sua igreja, seja um corpo, sadio, que o adora, em espírito, em verdade, por isso, entregue assim, os seus desejos, as suas, questões, mais íntimas, e mais pessoais a Ele, sabendo que Ele sim, pode, não só ouvir, mas intervir, o nosso Deus, Ele não só, deu corda, na criação, e nos deixou, mas, Ele nos criou, e Ele se relaciona conosco, querido Deus, obrigado, pela Tua Palavra, porque ela nos exorta, porque ela nos constrange, por isso, ela é essa Palavra, tão perfeita, pura, e nós é que somos, sim, falhos, pecadores, frágeis, obrigado, porque, temos os nossos olhos, abertos, para enxergar, maravilhas, tão grandes Deus, que o Senhor, transforme Pai, que o Senhor restaure, que o Senhor, trate Pai, aqueles irmãos, irmãs, queridos Teus Pai, que, de uma maneira, ou de outra, se encaixaram, se enquadraram, se perceberam, como, alvos aqui, dessa Palavra, Pai, e se por vezes, há alguém também, ainda que não Te conhece, Deus, ó Deus, visite esse coração, Pai, que Cristo, esplandeça, brilhe, que essa pessoa, também possa, Pai, participar, conosco, como Tua igreja, como Teu povo, aqui nesse lugar, nos dê, uma semana, de paz, debaixo, do Teu Senhorio, nós te pedimos, em nome de Jesus, Amém.